Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal Osmar Cola. Aqui embaixo já está passando minhas redes sociais. Siga aí, curta, compartilhe. E olha só, vamos lá. Quero mostrar pra você hoje uma dica bem legal pra você que quer de repente, de uma forma pra outra, num clique só, excluir seus históricos. Seus históricos, fotos, vídeos, tudo, comentários e muitas coisas aí no Instagram. Tudo tu exclui com um clique só. Então se você quer aprender como fazer isso, tem interesse, fica no vídeo até um pouquinho mais que eu já vou mostrar pra você. Bora! Muito bem, pessoal. Olha só, chegando agora aqui no canal, primeira vez que tu caiu aqui agora, clica ali no botãozinho e se inscrever. É claro, se você gosta de redes sociais e marketing digital, tá? Você é convidado a fazer parte da minha comunidade se inscrevendo no canal. E agora, sem enrolação, eu vou mostrar pra você aqui agora como faz pra você utilizar. Primeiramente, eu vou colocar pra gravar a minha tela do celular pra nós entrar na conta do Instagram e mostrar como vai fazer pra você excluir alguns dados, alguns históricos, algumas coisas no seu Instagram. Muito bem, pessoal. O celular já tá aí do lado. E olha só, já tô aqui na minha conta do Instagram. E olha só, aqui embaixo, né? Vou voltar mais um aqui, ó. Aqui no caso, você tem que clicar aqui na foto lá embaixo, no topo direito, na tua foto. Depois você vai clicar ali em cima, nos três risquinhos em formato de hambúrguerzinho, lá em cima, no canto direito. E você vem aqui em suas atividades. Bom, pessoal, aqui em atividades, você encontra tudo em um lugar só. Já fiz um vídeo sobre isso. Se você quiser saber mais sobre todas as funções que estão aqui no lugar só, no Instagram, vou deixar aqui no card pra vocês também. E tá aqui entre os meus vídeos todos, que vale a pena você conferir. Tem um montão de vídeo. Então, olha só. O que a gente vai fazer? Fotos e vídeos. Você quer excluir algumas fotos e vídeos? Você clica aqui, ó. E, ó, aqui vai ter publicações, vídeos do Reels e vídeos normais aqui, ó. Então, se você quiser excluir, por exemplo, você só segura em cima. Ó, marcou um, dois, três, quatro. E depois você clica aqui embaixo, aqui em cima do botão vermelho, excluir. E já vai excluir tudo que tá ali que você marcou, tá? Então, eu clico em cancelar, porque eu não vou excluir. No caso, se você quiser excluir vídeos do Reels, clica aqui. E publicações, clica em publicações aqui. Pode marcar o que você quer excluir, tá? Olha só. Fotos e vídeos. Então, se você quiser excluir, é dessa forma, tá? Descendo um pouquinho mais abaixo, pessoal. Você tem interações. Vamos supor que você queira daqui a pouco excluir curtidas, excluir aqui comentários, interações. Então, você vai clicar aqui, ó. E é aqui que você vai encontrar comentários, curtidas e respostas ao Stories, tá? Então, se você quiser fazer uma limpa aí, quiser limpar, excluir algumas coisas que estão aí, é por aqui. Esse é o caminho que você vem, tá? Eu não vou entrar em detalhes muito aqui, pro vídeo não ficar também muito comprido. Fica curto, fica legal, tá? Mas é bem simples, até porque você vai fazer no teu Instagram depois aí, tá? Então, a gente enrola um pouco mais abaixo aqui, interações. A gente vem no histórico da conta. Então, aqui, pessoal, olha só. Verifica alterações que você fez nas últimas contas. Então, o histórico da conta, se você alterou tua senha, você trocou alguma coisa, você clica aqui, você vai visualizar. Vai vir aqui as senhas, a bio, tudo que você fez de alterações da tua conta vai aparecer aqui. Então, se você quiser excluir alguma coisa, você clica em cima aqui e exclui. E um pouquinho mais abaixo, também é importante, pesquisas recentes, tá? Então, se você quiser excluir essas pesquisas recentes, clica aqui e faz uma limpa. Aqui aparece todos os nomes, vai aparecer um montão de nomes de pessoas que você acabou pesquisando no Instagram, pra conhecer, pra seguir, pra ver o perfil ou qualquer coisa aí, sei lá. Mas, tá todo mundo aqui, todo o pessoal que você acabou pesquisando vai estar aqui. E se por acaso você quer excluir alguém, clica no risquinho aqui e tá, beleza. Clica aí e limpou, clica aqui, tá? E tudo limpa o teu histórico de pesquisa, beleza? E olha aqui, é isso aí. Arquivados também, você pode ver. E também excluídos recentemente, tá? Então, essa aqui é a forma, pessoal. Deixa eu já desconectar aqui. Então, essa é a forma, pessoal, que você faz, encontra ali no teu Instagram, pra fazer uma limpa geral no teu Instagram, excluir alguns históricos, pesquisas e tudo mais. Beleza? Espero que você tenha gostado. Talvez você não sabia dessa dica. Se não sabia, comenta na descrição e deixa um like aqui no vídeo, tá? E claro, te inscreva no canal. Vale a pena, dá uma força pro canal aí, beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.